Fala galera escola para pintores na área mais uma vez pessoal tô aqui pintando uma chacra né ó que bacana lugarzinho da hora aqui piscininha e tudo e aí galera olha que bacana essa ideia aqui que o proprietário mesmo teve ó ele pegou aquele escanduíte de passar fio que hoje vem com a dupla face atrás e comprou essa telinha verde para tá colocando ó olha que ideia genial vou tirar aqui um pedacinho para vocês verem ó e olha aqui você dobra aqui dentro a massa estica ela né ó eu vou trazer isso para a galera do canal dá uma conferida olha aí e aí você evita do mosquito tá entrando ou tem que tá gastando muito dinheiro em vidraceiro você mesmo pode fazer pessoal corta aqui ó nas medidas ó da sua casa ó embute até linha dentro e olha que legal vem aqui ó a copa legal ó e tá pronto aí o seu mosquiteiro e olha só galera e aí tá pronto né o seu como que a gente pode falar assim a telinha para mosquito e mosquito não vai entrar aqui dentro achei genial essa daqui galera ó é uma telinha mais fininha tem uma verdinha eu vou mostrar para vocês ali ela não vai dar certo certo porque não vai prender legal aqui dentro dessa canaleta essa canaleta aquela que passa fio tá pessoal olha aqui ó ó canaleta de passar fio ó você prendeu aqui ó colocou aqui bateu já era eu vou mostrar para vocês a outra aqui é a antiga pessoal esse trambolho aqui ó essa daqui é um pouquinho mais duro acredito eu que ela não vai dar certo lá olha só que que trambolho que era isso aqui ó e o proprietário colocou aquela ali ficou bacana bom então vocês têm que comprar uma mais é molinha certo pessoal essa verdinha aqui essa antigona aqui não vai dar certo não vai ficar legal porque talvez não vai apertar legal lá tá só fica a dica aí ó para quem quiser fazer em casa ó essa canaleta aqui ela já vem com a dupla face atrás tá que é onde você só encosta aqui com a dupla face ela já gruda você pede lá no depósito de material de construção as canaletinha para fio que já vem com dupla face atrás então fica a dica aí se você gostou deixa o joinha compartilha se inscreve no canal e até a próxima falou